Eu doido pra cria fama, fui pro Rio de Janeiro, passei lá cinco semanas trabalhando de pedreiro, voltei com palavreado, com chiadeiro danado, cara meu, qual é a tua? Fica frio aí, meu irmão, corta essa aí, negão, vou dar um time na rua. Quando eu chegava no sítio, o povo todo corria, como ele fala bonito, era o que as mulheres diziam, na casa onde eu morava, o povo se ajuntava, pra modo de ver eu falar, e toda festa que tinha, não teve a presença minha, ninguém queria ficar. Casamento, batizado, vaquejada, cantoria, missa, novena, reizado, se eu não fosse, ninguém ia. Certa feita na rajada, tinha uma missa marcada, mas o padre adoeceu, e o diabo do sacristão inventou a invenção de se lembrar logo de ele. Me chamou assim num canto e começou com o xixar, e foi dizendo, eu garanto que você sabe rezar, mas tá faltando a batina, vamos lá em Severina, ver o que a gente faz, me deu um vestidão roxo, só porque era meio flor, disse assim, tá bom demais. Quando eu vesti o vestido, a outra roupa tirei, fiquei meio desprevenido, mas na hora nem notei, que o bicho era meio fino, mesmo assim eu fui sair da procura da capela, quando subi no altar e comecei a rezar, foi a maior esparrela. O povo todo estranharam, quando eu subi no altar, umas velhas cochicharam, outras pegaram a mangá, e chica de carabina, quando viu minha batina, comentou com o Bastiana, Deus me impedou e se quiser, mas é a cópia fiel da camisola de João. E eu estou lá no altar, de batina transparente, continuei a rezar, toquei a missa para frente, para acabar de acertar, na hora que eu fui pegar, a bíblia não encontrei, e para evitar demora, um livro velho de escola, que tinha assim eu peguei. Abri o livro e fui lendo, as perguntas que tinha, e as mulheres respondendo, em forma de ladainha, onde é que está o feijão, as mulheres no cadeirão, e o arroz está na cantina, e a linguiça no cordão, as mulheres disseram, não, está debaixo da batina. Eu ia me encabulando, mas disfarcei-se vivendo, continuei perguntando, e as mulheres respondendo, e os corpos estão no pé, as mulheres disseram, é, está no pezinho da linguiça. Fiquei todo encabulado, perdi da missa o roteiro, lembrei de um palavreado, lá do Rio de Janeiro, mas peguei falar bonito, e fui cantar um bendito, errei, cantei um samba, mas eu só me encabulei, foi na hora que eu chamei, Jesus Cristo de caramba. Me encurvei na porrada, entrou em terra a polícia, acertaram uma paulada, nem me riba da linguiça, fiquei toda arrebentada, os cinco dedos quebrados, foi primeira, sem segunda, me soltaram sem demora, saí de estrada fora, com o pé batia na bunda, foi uma surra da gota, porém se viu de lição, com medo de levar a outra, não ando mais no sertão, já ando cantando samba, ao invés de dizer caramba, agora eu só digo chente, e só conversa alizia, para o quê? Para o mod e para o via, que é a língua da gente. E aí, galerinha? Beleza, beleza, beleza? Está aí mais um bate-papo para vocês aí. Quero agradecer a vocês aí, galera, que estão curtindo nossos vídeos aí, eu estou vendo que está aumentando a coisa lá, está aumentando os inscritos, está aumentando as visualizações, os comentários, comentário bom, tem uns gaiatos lá que falam as coisas lá meio indecentes, mas eu já tesouro logo. Mas continua lá, galera. Primeiro de abril, o canal da verdade, se inscreve lá, dá seu like, dá essa força para os resíduos aí, beleza? Estamos juntos, hein? Amanhã tem mais, nesse mesmo horário. Primeiro de abril, o canal da verdade, tá? Não é mentira. Aqui, nós não mentimos. Eu nunca menti na vida, eu menti uma vez só de brincadeira, passei três dias doente. Primeiro de abril, é nóis. eu não menti uma vez, Eu não menti, eu não menti